Jornal da Cidade. Oferecimento. Águas de Nova Friburgo. Trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, muito boa noite. Hoje dia 13 de setembro, sexta-feira 13, você confere aqui mais uma edição do Jornal da Cidade. E daqui a pouquinho você vai ver uma entrevista com mães atípicas sobre o Congresso Friburguense Teavançar. Defesa Civil emite novo alerta para a baixa umidade do ar aqui na cidade de Nova Friburgo, que está entre as mais impactadas desde 2017. E desde o dia de ontem, um grande incêndio vem consumindo parte da mata do entorno do Morro do Teleférico. O homem foi executado com vários tiros em Cachoeiras de Macacu. Há programação para o final de semana, além das notícias que foram destaque no Brasil e no mundo, é claro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O Jornal da Cidade está no ar. O Jornal da Cidade está no ar. Boa noite. Começamos o Jornal da Cidade de hoje falando sobre a defesa civil aqui de Nova Friburgo, que emitiu um novo alerta para a baixa umidade do ar aqui na cidade. O que tem gerado preocupação entre moradores e autoridades locais. Com índices críticos da umidade registrado nos últimos dias, a população foi orientada a tomar precauções e cuidados especiais para evitar problemas de saúde. Nova Friburgo está entre as cidades mais impactadas pela baixa umidade do ar desde 2017. O que ressalta a gravidade da situação é a necessidade de atenção por parte dos moradores. A falta de umidade de ar pode provocar diversos problemas de saúde, como ressecamento de pele, irritação nos olhos, problemas respiratórios e desidratação, especialmente em crianças e idosos e pessoas em condições de saúde pré-existentes. Diante da gravidade da situação, as autoridades locais estão monitorando de perto a umidade do ar. E vale lembrar que as farmácias de Nova Friburgo já estão em falta com os umidificadores de ar, por conta da grande demanda. Portanto, todos nós devemos ficar atentos aos avisos oficiais da defesa civil do município. E mudando de assunto, nessa segunda-feira, nós falamos aqui no Jornal da Cidade sobre o congresso friburguense chamado T Avançar, que cuida e fala de crianças e pessoas com autismo. Pois é, hoje a nossa equipe de jornalismo conversou com duas mães, a Lúcia e a Fernanda, chamadas mães atípicas, para levarmos até você aí de casa o máximo de informação possível sobre esse tipo de problema. A advogada Fernanda fala sobre o principal objetivo do congresso. Nós decidimos nos unir, porque sim, cada um na sua profissão, na sua especialidade. E vamos promover esse evento, juntamente com o Cauter Club, que nos cedeu espaço gratuitamente. O objetivo desse evento é justamente a conscientização, trazer mais informação e conscientização para a nossa cidade. E inclusão, com certeza, a verdadeira inclusão. Então, nós vamos ter um ciclo de palestras, divididos entre o dia 21, que é sábado, e no dia 22, domingo. E ainda, a psicopedagoga Lúcia comenta sobre a finalidade da conferência sobre o autismo. E essas questões todas vão ser reunidas para atender tanto pessoas da aula de educação, quanto da área de saúde. Pessoas que têm muitas dúvidas em relação aos direitos que eles têm, as leis que existem. E pessoas também, estudantes, são também um grupo muito importante que a gente quer alcançar, né? Desses estudantes, conhecerem melhor o autismo e a realidade, né? E pessoas realmente interessadas no assunto, porque tem um familiar, né? Ou porque tem uma criança ainda que não tem diagnóstico, né? Então, a ideia é essa, né? É que essas dúvidas sejam sanadas, porque os grupos de WhatsApp, as mães colocam muitas dúvidas, né? Então, esse movimento surgiu justamente para tentar ajudar esses familiares a encontrarem respostas. Fernanda fala sobre a programação. No dia 21, nós vamos ter a programação de saúde, o bloco de saúde, que vai ser na parte da manhã. Nós vamos ter a abertura às 8h30 da manhã, mas antes disso vamos ter o café da manhã, a partir das 7 horas. Às 8h35, a palestra com a neuropediatra doutora Alessandra Costa, que é do Rio de Janeiro, e vai vir gratuito também, de senhores nenhum, trazer informações a nível de medicina, a contar a sua experiência e o que a ciência realmente tem dito sobre o espectro autista e também outras deficiências. Às 9h35, a doutora Monique Abreu, nutricionista. E às 10h35, nós vamos ter o João Milton Pracheles, que já é da área de educação, mas também vai trazer dados, novos que a ciência tem colocado. Ao meio-dia, nós vamos ter um almoço. E na parte da educação, vai ser a partir de meia-dia e meia, o credenciamento. Nós vamos ter, às 1h10, a palestra com a doutora Monara Heller, que é psicóloga, bem conhecida na cidade. Às 14h10, a nossa Lúcia Reis, que é psicopedagoga, que vai trazer mais informações a nível não somente do autismo, mas da psicopedagogia e trabalhos que estão sendo propostos. E depois vamos ter uma mesa redonda com mediadores. Vai ser bem importante essa mesa redonda, nós estamos tendo bastante adesão nesse primeiro bloco e no segundo, a educação. E já no domingo, vai começar às 7h da manhã, também com o café da manhã, às 8h30, a abertura. Às 8h35, vai ser a palestra com a Andrea Buchhol, sobre mercado de trabalho e tecnologia, que também é uma das integrantes do nosso grupo, tem a avançar. Às 9h35, nós teremos a palestra com a Dolores Afonso, que ela é a vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também Pessoa com Deficiência Visual. E ela vai estar trazendo qual é a atuação do Conselho Municipal, a importância desse Conselho para a nossa cidade, o que eles agregam, como as famílias podem procurá-lo. E às 10h35, eu e a doutora Michele Almeida falaremos sobre direitos, juntamente com o doutor Alexandre Valença, que vai fazer a nossa abertura, como membros da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Após isso, vamos ter uma palestra sobre mercado de trabalho às 11h35, meio-dia vai parar para o almoço, e na parte da tarde vai ser uma roda de conversa e apresentação aos trabalhos. E a psicopedagoga deixa um convite a todos que estão assistindo o jornal. Essa eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, vai ser tudo de graça, 0800, a gente está conseguindo muita gente para apoiar na cidade, pessoas do comércio, pessoas de indústria, então muitas pessoas, a própria prefeitura também, ajudando, e eu acho que é uma oportunidade que ninguém pode perder. Vão estar pessoas reunidas, familiares, para troca de ideias, troca de informações, as pessoas se conhecerem, então eu acho que é imperdível. Todo mundo que tem interesse na área tem que se inscrever. Realmente é muito importante abordarmos temas como esses e trazermos o quanto for possível mais visibilidade para essas pessoas autistas. e com esse congresso aqui na cidade esperamos mostrar o que é necessário e também o que já foi superado na ajuda e no auxílio à família e também a quem sofre com o problema. No próximo bloco você vai acompanhar conosco aqui a programação para o final de semana aqui em Nova Friburgo. E olha, um homem, segurança do prefeito de Cachoeiras de Macacu, foi executado com vários tiros bem no centro da cidade. Eu vou para o intervalo e eu volto já. A Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Educar para nós vai muito além da sala de aula. Educar para nós é estimular o raciocínio, criar possibilidades de aprendizagem, trabalhar o corpo e a alma, desenvolver autonomia e estimular novas experiências. É saber despertar no próximo valores que estarão sempre presentes na vida dos alunos e das suas famílias. Educamos para o futuro, já que preparamos nossos alunos para serem atuantes, como cidadãos conscientes na sociedade. Preparamos nossos alunos para a vida. O Colégio Nossa Senhora das Mercês recebe seus alunos da educação infantil ao ensino médio de braços abertos. Este ano, com muita alegria, acolheremos os alunos que estudarão conosco em período integral, os quais participaram de inúmeras atividades recreativas e pedagógicas, além de oficinas de música e de artesanato. Venha conhecer o nosso colégio e dê ao seu filho o maior presente que ele poderia ganhar. Um ensino de qualidade e valor. Rede Mercês de Educação Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana. Rua Coronel Zamit, 380, Bairro Ipú. Descubra o sabor do sucesso com o Diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias. Garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes. Navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. A tradição faz a diferença. Esquina 2. O lugar ideal para saborear aquela picanha. Com comodidade e conforto. Atendimento especial. Estilo e sabor. Cardô. Anexo ao Esquina 2. Dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchidante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. XR Soluções Web. Sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio. Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados. Do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br WhatsApp 22 9 98 73 35 48 XR. A solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para a sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapiamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos do intervalo falando sobre o final de semana, que está com muitos eventos e atividades para toda a família. Olha só. E na rede Cine Show de Cinema, a programação para esse final de semana é o filme Silvio, baseado na vida do apresentador Silvio Santos, estrelado pelo ator e apresentador também Rodrigo Faro. Os fantasmas ainda se divertem. A continuação de um dos filmes mais famosos do Tim Burton. Além do retorno de grande parte do elenco original, essa continuação vem com uma nova protagonista para o elenco, vivida pela atriz Diana Ortega, que está presente em muitas outras obras do diretor, Meu Amigo Pinguim. O filme é baseado na história real do pescador e morador de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, João, que resgatou um pinguim que estava coberto de olho. É assim que acaba, baseado no best-seller da escritora Colin Hoover e com a Blake Lively sendo a protagonista da adaptação. Não fale o mal, esse filme é uma readaptação do filme dinamarquês de mesmo nome. Robô Selvagem, um filme infanto-juvenil com uma pegada mais futurista. E ainda falando sobre filmes, nessa sexta-feira, dia 13, às 7 horas da noite, acontecerá no Cine Sesc a amostra do filme Carro Rei. O protagonista, a Uno, desde criança, tem um poder peculiar, se comunicar com carros. E também nessa sexta-feira, no Sesc Nova Friburgo, às 8 horas e meia, a apresentação do artista João Loureiro. E no Friburgo Shopping, nesse domingo, dia 15, das 3 horas da tarde, às 6 horas da noite, atividades recreativas para todas as crianças, com cama elástica, piscina de bolinha e muito mais. E olha, um homem foi executado com vários tiros no centro de Cachoeira de Macacu. Acompanhe. Na noite dessa quinta-feira, no bairro Boa Vista, na cidade de Cachoeira de Macacu, pertinho aqui de Novo Friburgo, Everton Falcão Rocha, de 47 anos, segurança do candidato à Prefeitura Municipal de Cachoeira de Macacu, foi assassinado. Após compromissos de campanha, segundo informações, ele retornava para sua casa e se preparava para outro compromisso, quando foi surpreendido. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do ataque. Como você pode ver aí na sua tela, tiros de fuzil podem ser ouvidos e quase 10 disparos atingiram o carro em que o segurança estava. No próximo bloco, você acompanha conosco aqui um flagrante, uma onça parda passeando no quintal de um sítio na região serrana do Rio de Janeiro. E as notícias que foram destaque no Brasil e em todo o mundo. Eu volto já. Águas de Nova Friburgo Há 15 anos cuidando de você. Educar, para nós, vai muito além da sala de aula. Educar, para nós, é estimular o raciocínio, criar possibilidades de aprendizagem, trabalhar o corpo e a alma, desenvolver autonomia e estimular novas experiências. É saber despertar no próximo valores que estarão sempre presentes na vida dos alunos e das suas famílias. Educamos para o futuro, já que preparamos nossos alunos para serem atuantes, como cidadãos conscientes na sociedade. Preparamos nossos alunos para a vida. O Colégio Nossa Senhora das Mercês recebe seus alunos da educação infantil ao ensino médio de braços abertos. Este ano, com muita alegria, acolheremos os alunos que estudarão conosco em período integral, os quais participaram de inúmeras atividades recreativas e pedagógicas, além de oficinas de música e de artesanato. Venha conhecer o nosso colégio e dê ao seu filho o maior presente que ele poderia ganhar, um ensino de qualidade e valor. Rede Mercês de Educação. Nova Friburgo tem um espaço aconchegante e com requinte para sua festa ao ar livre. Jardim Natureza Buffet O Jardim Natureza Buffet é um espaço moderno e com estilo rústico para seu evento, reuniões, palestras e para sua festa. Venha conhecer nosso espaço. Rua Coronel Zamit, 380, em frente à Fábrica Ipu. Telefones 229974-72625. Fix 2529-3028. Nosso WhatsApp 99819-3350. Jardim Natureza Buffet, o seu espaço para festas em Nova Friburgo. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de Gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cadê o? Anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e arrochidante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. XR Soluções Web. Sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio. Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados. Do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br WhatsApp 22 9 98 73 35 48 XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para a sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapiamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo falando sobre mais um felino flagrado em mata da região serrana do Rio. O registro ocorreu na cidade de Santa Rita da Floresta, segundo o distrito de Cantagal. Cidade bem pertinho aqui de Nova Friburgo. As imagens foram feitas no quintal de um sítio na parte rural. O dono do imóvel afirmou que ficou emocionado quando viu as imagens porque a onça vê que é um local seguro para ela. Vale a pena lembrar que a onça parda é o maior felino das Américas, perdendo apenas para a onça pintada, que é uma espécie ameaçada de extinção e que pode percorrer vários quilômetros. Muito legal acompanharmos notícias como essa de preservação das unidades e conservação do meio ambiente, já que elas estão numa função de assegurar ecologicamente as diferentes populações e os habitats do ecossistema. Vamos ver agora o que foi destaque no Brasil e no mundo no dia de hoje. Soldados e civis da Ucrânia se emocionam ao voltar ao país após dois anos em cativeiro. Presidente ucraniano Zalinskin postou as imagens do retorno de 49 em seu Telegram e comemorou. Rock in Rio começa nesta sexta-feira com o rap de Travis Scott, 21 Savage e Matuê. A programação desta sexta-feira ainda tem como estreia de Ludmilla no palco Mundo. No palco Sunset também fica centrado no rap, como MC Cabelinho, Orochi, Chefin e Oroã. Brasília completa 143 dias sem chuva e entra na terceira pior seca da história. Segundo o IMET, recorde da segunda pior estiagem deve ser quebrada nesta próxima quarta-feira, dia 18. Volta das chuvas está prevista para depois do dia 25 deste mês. Kim Jong-un divulga imagens raras de programa nuclear. O líder norte-coreano visitou a instalação de enriquecimento de urânio. Silvio Almeida escolhe criminalista, ex-aluna e advogado, antes de discriminação para equipe de defesa. Silvio foi demitido nesta última sexta-feira, um dia após o Mítio Brasil confirmar o recebimento das denúncias de assédio. Estudo sobre retorno do horário de verão deve ficar pronto até a próxima segunda-feira, dia 16. Informação foi divulgada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Medida visa amenizar os impactos da crise hídrica no setor elétrico. E agora vamos à previsão do tempo para o final de semana. Para Nova Friburgo será um dia de céu limpo e durante a noite continua com o tempo aberto. As temperaturas ficam com mínima de 15 graus e a máxima 24. Já em Teresópolis, dia de sol sem nuvens. As temperaturas variam com mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Seguindo para Petrópolis, terá um dia e noite de tempo aberto. A temperatura fica com mínima de 18 graus e a máxima 28. Agora falando sobre a região litorânea, lá em Rio das Ostras, céu aberto sem nuvens ao longo de todo o dia. E a noite será de tempo aberto sem nuvens. As temperaturas variam com mínima de 21 graus e a máxima de 30. Seguindo para Cabo Frio, sol o dia todo sem nuvens no céu. E a noite permanecerá ainda com o tempo aberto. A temperatura fica com mínima de 22 graus e a máxima 28. Já em Búzios, o sol o dia todo e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31. Jornal da Cidade vai ficando por aqui. É você de caso meu, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite, um excelente final de semana e até segunda-feira. Jornal da Cidade, oferecimento Águas de Nova Friburgo. Trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Entre em contato pelo WhatsApp ou telefone 2523-1909.